Os Memoráveis de Lídia Jorge Um pequeno exceto Naquela manhã acordei estranho. Era demasiado cedo para me levantar, demasiado tarde para dormir. Peguei na leica e fui para a rua tomar café com vontade de dar ao dedo, mas nada em Lisboa àquela hora merecia entrar naquela máquina. Quando deambulava pela rua da Conceição, sem rumo, de repente, vi uma coluna militar a surgir ao fundo, a avançar na direção do Rocio e parei. No início, o comboio da coluna ainda vinha encoberto, era tudo confuso, ou então eu não queria acreditar no que estava a acontecer. Depois, quando vi os tanques avançar entre as lojas e confirmei o que se passava, fiquei tão fora de mim que me esqueci da leica. Então, de braços abertos, avancei para eles, esquecido de que era um fotógrafo. Gritei, passem por cima de mim, eu quero ser o vosso tapete, e comecei a correr atrás deles, a desabotuar-me e a oferecer o peito, a dizer que meu pai tinha morrido em Cabo Verde, a contar a minha história aos berros, a sentir tudo aquilo acontecer. E não ousava a leica. Por estranho que possa parecer, uma bruta criatura mais antiga do que o fotógrafo, estava naquela manhã em mim. E só comecei a disparar a câmara, quando me senti a caminhar no meio de uma multidão, na direção da garrete. E as pessoas diziam palavras semelhantes àquelas que eu ia dizendo. Por favor, passem por cima de mim, eu quero ser o vosso tapete. O vosso tapete vermelho, diziam alguns. Foi só aí, quando vi os meus colegas a fotografar, que acordei. Ia-me dando um treco. Isto é, perdi a rua Augusta, perdi o Rocio, perdi a rua do Carmo e a rua Garrete. A partir daí, sim, fotografei.